E aí galera do Farm Simulator 19, estamos aqui na loja hoje porque nós vamos ter de investir um pouco, eu vim de a carroceria do caminhão, mas não vai estar usando, então nós estamos aqui na loja, ainda bem que aquela secretária chata não está aqui, o que que é, nós estamos hoje, vou comprar meu primeiro trator, então a loja que agora está disponibilizando para nós, esse novo trator 2020, que dá doido, não vale nada, galera esse aqui é um vídeo rápido tá, não vou enrolar muito, ó, vizinho, rodas, cara eu gostei muito dessas rodas, roda balãozão, mas, é aquele negócio, é a tradição, é a tradição, cadê cara, não é essa se eu quero, eu acho que vou deixar essas mesmo, Ah, esse aqui é o paralama traseiro, vou deixar esse paralama, apesar que aqui está print também, isso é legal, eu acho que vou deixar assim, vou deixar, caldozinho, isso aqui não podemos, nossa cara hein mano, isso aqui é o que, isso aqui é tipo um computador de bordo, vamos deixar ali, assim, motor aí, 458 cavalos, 401 mil, cara, ela ficou caro da peste, mas, vamos comprar, não falo em nada, vamos comprar, precisa comprar, né, o trator, nós estamos com dois trator bons agora, aqui ó, esse ar de bom, porque nós vendemos, ou estamos lá vendo nosso trator, na vida real, não vou dar muito obrigado por esse ponto, não, que foi a explicação, mano, muito bonito, cara, na moral, olha, rapaz, ok, olha, muito ajeitado, muito ajeitado, então nós vamos estar ajeitando aqui, para começar a planta, vamos, aqui ó, tem tipo uma suspensão, tá vendo, ó, nossa cara, ficou muito show isso aqui, né mano, faróis, muito bonita essas luzes, mano, na moral, olha, setas, nossa, muito louco, muito louco, muito louco, vamos ligar o bichão, mano, chique, hein, chique, chique, chique mesmo, eu acho que tem uma função ali, olha, vamos ver o que mais temos aqui, é bonito o bichão, cara, que vai ser o tratosão, que nós vamos fazer nosso próximo plantio, viu, camada, cabecinha de dinossauro, põe ele para fora, ó, então, vamos já comprar aqui, né, nossos, sensílios, que a gente vai estar usando, o cadastrador está muito bonito, eu quero que vocês deixem aí no comentário, que esse novo modelo, ele tem essa folga aqui mesmo, vocês estão vendo, que tem essa, ele não chegou a encostar no para-blizz ali, é para-blizz ali do veedro, me falem, se é assim mesmo, o 2020, que eu não estou sabendo, eu vou pesquisar depois, mas eu não estou sabendo, essa, e todo mundo já sabe, que nós editamos ela, né, vou comprar aqui, uns 3 tacos de semente, para nós começar, tá, o nosso caminhão já está ali já, para depois ser arrumado, nossa, bonito, barulhão do bichão, que é bonito, hein, mano, na próxima, nós vamos estar comprando, os guinx, tá, começa que nós vamos carregar assim, mas tudo bem, nós vamos carregar assim, e por que que eu vou desistir, vou carregar de semente, não fale nada, tô lembrando rapidamente, enquanto nós carrega as sementes aí, deixa eu abrir aqui meu, youtubers, youtubers, hoje não vai ter aceleradinho de vídeo, de rápido, que eu vou ter que sair, então, e ontem eu estava ajudando, o nosso parceiro, Fox Farm, gravar um vídeo para o canal dele, então eu não gravei vídeo ontem, estou fazendo esse vídeo rápido aqui, para não ficar sem, vamos carregar o próximo, vamos lá, episódio aqui, deixa eu baixar o volume aqui, vamos ver os salvos, quando eu respondi, eu vou responder hoje, tá, então vamos lá, o Fox Farm, nosso grande parceiro, um grande abraço para ele, abração, a Nanda Santos, é um grande abraço para a Nanda Santos, Fernanda Marques, beijos, beijos, ô menina linda, ô benzinho, beijo para você, um grande abraço, Wesley Franco, salvo, salvo, meu grande professor, amigo, irmão, cara, é humilde demais, Gustavim, maninho, tem que liberar esse mapa, nem ferrando que eu vou liberar esse mapa, viu Gustavim, nada de falar para liberar o mapa, tá bom? Imperador, dragão vermelho, salve, ôpa, dragão, como é que você está, tudo bom, rapaz, Chico Gamer, o Jaguara, do Chico Gamer, parceirão também, Débora Alencar, muito lindo, os caminhões, motoristas, não falei nada, como é que você está, Débora, um beijo também para você, Débora Alencar, Alex Fernando, um salve também para o Alex Fernando, aí, nosso grande amigo, Gilson Gamer, também, um grande abraço para o Gilson Gamer, está aí na luta também, de crescer no YouTube, também, Tudo com Joelma, um salve para Tudo com Joelma, um grande abraço para ela também, Playtósico, um grande abraço para o Playtósico também, e que Gamer, hashtag telefone novo, não falei nada, vai comprar, mas agora não está podendo, a crise está feia, então, esses foram os salves de hoje, tá, vocês deixem aí nos comentários, tá bom, agora vamos subir aqui, para cá, vamos comprar outra coisa aqui agora, o fertilizante, esse aqui usa fertilizante, tá gente, é, queria pedir para vocês também, para dar uma passada na nossa página, nossa fanpage, minha e do Wesley Franco, para quem não sabe, tudo que a gente tem aqui, é, meu e do Wesley, tá, Wesley é um grande parceiro, que está sempre ajudando a gente, igual eu já falei, vou repetir de novo, sem ele, os mapas não sairiam, né, um cara de uma boa índole, que sempre está ajudando a gente, demais mesmo, muito, só tenho a agradecer, é, essa amizade, que se criou junto com ele, hein, e, hoje demais, sabe, e a pessoa dele também, é muito, mais, forte, os, os adicionais, ontem no facebook, na nossa página, em a live, deu problema, mas eu acho que é porque eu transmito, para o youtube, a 1080, e eu acho que o facebook, não suporta, então eu acho que, por isso que bugou ontem, a nossa live, entendeu, então, eu acho que foi isso, não tenho certeza absoluta, mas eu acho que foi isso, que bugou ontem, a nossa live, ontem no facebook, tá, eu peço desculpa a todos aí, esse vídeo só vai ser isso aqui mesmo, comprando o trator, enchendo a plantadeira aqui, eu só tenho a agradecer, todo mundo está dando a força para o canal, beleza, desculpa o vídeo, não tem mais coisas, fiquem todos com Deus, até amanhã, tá, até a próxima,